O laudo do Departamento Médico Legal não deixa dúvidas. Jonathan Barbosa, de 28 anos, foi morto por asfixia. Acompanhei pessoalmente o exame cadavérico, onde a causa morte, se atestado pelo médico plantonista, deu como asfixia. Jonathan morreu ontem à tarde neste supermercado, em Laranjeiras, na Serra. Segundo a polícia, ele foi sufocado no momento em que dois seguranças tentavam imobilizá-lo. O rapaz tinha furtado duas peças de carne de primeira do estabelecimento. O sede do supermercado foi acionado dispositivo, os seguranças perseguiram ele na companhia de dois populares e encontraram ele num terreno baldio escondido. Jonathan foi trazido de volta para o supermercado e os próprios seguranças acionaram a polícia. Mas até os PMs chegarem aqui, o rapaz ficou sozinho em um corredor com os dois suspeitos. Quando os militares chegaram, o rapaz estava desacordado. Os PMs então ligaram para o SAMU, que ao chegar aqui, constatou que ele estava morto. Este homem afirma que viu o momento em que o rapaz era espancado pelos seguranças no meio da rua. Arrastando ele, né? Estava batendo nas costas do rapaz, né? Era um porrete, não sei se era de pau, o que era, né? Eu achei que foi uma covardia, que da hora que você pega o cara e entrega para a polícia, não precisa estar espancando. Os seguranças do supermercado foram trazidos para a divisão de homicídios em Vitória para prestar depoimento. Enquanto isso, a perícia tentava identificar o que provocou a morte do jovem. Assim que o resultado foi divulgado, o delegado deu voz de prisão aos seguranças. Eles negam os fatos, falam que não teve nenhum contato físico e nenhuma agressão em relação à vítima. Apenas dizem que só imobilizaram o braço dele. Mas não é o que diz o laudo que deu causa a mortes como asfixia. Sidner Santos da Silva, de 26 anos, e Igor Paula Franco, de 23, foram autuados por homicídio qualificado por motivo fútil e asfixia. O delegado também entendeu que os dois assumiram o risco de provocar a morte do jovem. Os dois foram transferidos para o presídio hoje pela manhã. No caso em específico, o que nós aconselhamos é o que? Houve um furto no estabelecimento, segura a pessoa, aciona a polícia militar imediatamente e não toma nenhuma atitude até a chegada da polícia militar. O chefe da segurança do supermercado também prestou o depoimento. Disse que quando soube do fato, o rapaz já estava desacordado. E os suspeitos alegaram que ele estaria fingindo. Segundo a polícia, o local onde tudo aconteceu não tem câmeras de vídeo monitoramento. Quem trabalha na área também reprovou a atitude dos profissionais. Eu acho que o vigilante estava despreparado porque o motivo do rapaz furtar não seria o motivo de agressão. Uma agressão que levou ao óbito.